Eu já te falei que o WWDC já foi anunciado e com ele o Swift Student Challenge. Tá afim de participar, mas não sabe nem como começar? Deixa que eu te mostro como. Lá na página do desafio, eles falaram que você pode utilizar alguns templates que a Apple mesmo produziu para você criar por cima. Ali você já tem uma base pronta que pode te ajudar a deixar a sua criatividade fluir. E nós temos muitos templates, olha só. Aqui na página dos templates, eles foram organizados em capítulos, de acordo com o seu contexto. No capítulo 1, nós estamos falando sobre navegação. Nós temos aqui três exemplos diferentes que vão te mostrar como navegar de uma tela para outra dentro do seu aplicativo. O capítulo 2 é sobre a apresentação do conteúdo. Ele vai te mostrar formas diferentes de organizar o conteúdo dentro de uma das telas. Então nós temos ali, por exemplo, como organizar o conteúdo numa grade, como editar essa grade, como criar uma galeria de imagens e até mesmo como você pode organizar essas views no SwiftUI. O capítulo 3 é sobre como buscar dados de um servidor. Aqui no canal eu já fiz um vídeo sobre isso, consultando dados de uma API. Mas vale lembrar que para o Swift Student Challenge, você não pode fazer alguma coisa que dependa da internet. Então talvez esse não seja o caso para o desafio. Mas muito bom para você aprender. O capítulo 4 é sobre resposta à entrada de dados. Então ali você vai aprender como utilizar os componentes que te permitem entrar com informação no aplicativo, como um campo de texto, um botão, por exemplo. Capítulo 5 é sobre como trabalhar com imagens. Então você vai ver ali como trabalhar com a câmera do seu celular, como salvar uma imagem, como buscar uma imagem da galeria. E o capítulo 6 é um pouquinho mais avançado, mas vai trabalhar com machine learning, aprendizado de máquina. Esse aí você já precisa entender um pouquinho mais do resto para poder chegar lá, mas também é muito interessante. Eu já baixei aqui todos os playgrounds para poder te mostrar. Vou te mostrar em alguns vídeos. Então no vídeo de hoje eu quero te mostrar esse primeiro, que é sobre navegação, que se chama About Me. Ou se você estiver usando o playgrounds em português, é o Sobre Mim. Olha como que esse arquivo está organizado. No Switch Playgrounds você já sabe, tem o código no meio, o aplicativo do lado e a estrutura de arquivos do outro. Já falamos sobre isso em outros vídeos. Volta um pouquinho no canal se você está um pouco perdido. Mas veja que o que você edita no meio, você pode visualizar do lado. E o mais interessante é que você consegue controlar o tamanho aqui da sua visualização. Assim você pode imaginar como seria para o iPad, como seria no iPhone, ou mesmo num aplicativo para a Mac. Se você estiver editando esse arquivo no Xcode, em vez de usar o Switch Playgrounds, você vai ver que é muito semelhante. Esse template então é muito especial, porque ele trabalha com a Tab View. A Tab View é essa parte de baixo que tem os ícones, que te permite navegar horizontalmente entre o conteúdo. Essa navegação horizontal é muito interessante quando você quer mudar o contexto de uma View. A gente fala que existe a navegação horizontal, aqui nesse caso com a Tab, e a navegação vertical. A vertical a gente vai aprofundando um pouco mais no conteúdo, enquanto a horizontal você muda o contexto. Então esse Playground está trabalhando especificamente com a navegação horizontal. Vou te mostrar no código para você ver o tanto que é simples. Aqui na estrutura nós temos o About Me App, que é o arquivo que vai gerenciar o seu aplicativo mesmo. Normalmente você não precisa se preocupar com ele nesse ponto. Mas veja que ele está criando um grupo de janela, uma Window Group, e está chamando essa View que se chama Content View. A Content View é a View principal que vai ter a nossa Tab e a chamada para as outras Views secundárias. No arquivo da Content View a gente consegue ver como ele é construído. Aqui no código a gente pode perceber que a nossa estrutura Content View tem um corpo que retorna uma View. E o que é essa visualização? Nós temos uma Tab View, que é aquela que vai aparecer embaixo, e aí para cada uma das Tabs a gente tem uma View específica. Então aqui por exemplo a Home, a Story View, a Favorites View e a Fun Fact View. Para cada uma delas a gente tem um arquivo separado, que eu já vou te mostrar, mas também nós temos aqui a propriedade Tab Item, que é o item da Tab. Esse Tab Item é o que vai dar o símbolo que aparece aqui embaixo, como por exemplo a Home, que tem esse formato da pessoinha, e o nome. Então ali a gente tem, olha, o label Home e a imagem de sistema Person. Quer descobrir quais são as imagens de sistema? Clica aqui em cima, olha, na estrelinha. Aí você consegue ver todas as imagens que nós temos, que são as imagens do SF Symbols, que a Apple lançou há um tempinho. E aqui você tem todos os nomes para utilizar. Então aqui nós temos uma Tab View com quatro Tabs, cada uma com seu item, para poder já deixar bonitinho ali embaixo. Tá, e o conteúdo da View? Eu já sei montar a Tab, mas e o conteúdo? O que aparece ali? Como por exemplo a Home View tem esse texto All About, uma imagem e My Name embaixo. Onde será que está isso? Bom, aqui nesse template nós temos os arquivos para cada uma das Views. Então por exemplo aqui, o arquivo Home View vai trazer para a gente o conteúdo. Aqui nós temos uma VStack, que é um empilhamento vertical. E nesse empilhamento nós temos um texto, que é aquele All About, que está aparecendo em cima. E a configuração dele. Nós temos aqui, por exemplo, dizendo que a fonte é um título maior, por isso que ele está grande ali aparecendo. Nós temos ali que o peso da fonte é negrito, bold. E nós temos um Padding, que é o espaçamento desse elemento para os outros. Aí nós temos uma imagem, veja que essa imagem foi configurada, que é essa imagem que está aparecendo aqui grande para a gente. E ele disse que essa imagem é redimensionável, então eu consigo mudar o tamanho. Eu já estou dizendo que o formato dela vai preencher o espaço, de acordo com o tamanho que eu colocar. Coloquei um arredondamento na borda de 10 pixels e um Padding, que é esse espaçamento de 40 pixels. Então esse espaçamento que a gente tem aqui de um lado, do outro, para cima e para baixo, vale 40. Por fim, nós temos o último texto, que é ali o My Name. Agora, se você percebeu, ele está buscando essa informação nesse objeto chamado Information. Mas que objeto é esse? Nós temos ali um arquivo específico com a informação, que é o arquivo Data. Veja que aqui no Data, ele tem uma variável Information, que é um objeto do tipo Info. Info é o que para a gente? É essa estrutura que ele criou. Você pode colocar aqui nessa estrutura a informação que você precisar. Esse template já traz algumas variáveis que você pode utilizar, ou você pode criar a sua própria variável ali. E depois, na hora de criar o arquivo Information, você coloca o que quiser. Então, por exemplo, nós temos aqui uma variável Image, que é do tipo String, que vai ter exatamente o nome da imagem nos nossos Assets. Quando eu inicializei aqui o objeto, veja bem, nós temos que essa variável Image, ela vale Placeholder. Se você observar bem aqui nos Assets, você tem uma imagem chamada Placeholder. Então, basta você colocar quantos arquivos você quiser e chamar aqui pelo nome certo. Crie suas variáveis para conseguir chamar pelo nome. Eu tenho ainda aqui, olha, o nome, My Name, que é exatamente o que está aparecendo ali na tela de Home, e outras informações que vão aparecer nas outras telas. Então, você pode criar uma estrutura que vai ter a sua informação, criar o objeto aqui de informação, que é o que ele chamou de Information, e ele vai ser acessível em todas as outras telas. Esse é o interessante. Então, você pode concentrar toda a informação nesse arquivo, para que depois você possa mudar ou fazer testes até chegar onde você quer. Então, dentro do Information, nós temos, por exemplo, o Name e o Image, que é o que foi utilizado aqui na Home. Olha, Information.Image, buscou lá o nome da imagem, e nós temos aqui o Information.Name. Se eu quiser trocar, olha, aqui no Data, se eu colocar Cacique, ele vai atualizar ali para a gente na tela e vai aparecer, ó, Cacique, já aparece ali. Então, você pode usar esse template como está, ou você pode começar a modificar. Veja que na tab eu consigo trocar aqui para as outras views, e todo o conteúdo dessas views, ela está na informação, né, no nosso arquivo aqui, data. Então, esse template está bem básico, mas ele já traz 4 views e a tab para acessar as 4 views. Agora, para o desafio, você precisa ser criativo, e não só usar exatamente como está aí, mas modificar um pouquinho. Aí, você vai precisar pesquisar um pouquinho sobre o SwiftUI para entender as outras views. Aqui, eu já te mostrei, pelo menos, olha, a view de texto e a view de imagem. Já dá para começar a trabalhar com o SwiftUI. Nos próximos vídeos, eu vou te mostrar um pouco mais sobre os outros templates, e como você consegue ali misturar, talvez pegar a galeria de imagem e jogar dentro de uma dessas views. Será que faz sentido? Vai depender do que você quer construir. Então, gasta um tempinho antes na ideação, assiste os vídeos passados aqui do canal, para você ter uma ideia genial. Lembra, gente, eles querem uma experiência de 3 minutos, e não só um aplicativo que ele pode navegar ali entre as tabs. Como que você vai colocar uma experiência nessa navegação? Você pode sim usar as tabs, mas precisa fazer sentido, precisa ser algo que eles vão ver, se emocionar e lembrar de você depois. Essa é a grande dica para o Swift Student Challenge. Então, se você quer vídeo sobre os outros templates, comenta aqui embaixo qual template você quer que seja o próximo. Não se esqueça de dar o like do vídeo e se inscrever no canal. Assim, você vai saber em primeira mão quando sair o próximo. Então, boa sorte na criação do seu aplicativo para o Student Challenge, e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!